Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Costela fino bovino na chapa, a costela é uma carne premium, excelente para grelhar quanto para assar, os ossos finos indicam que a carne vem de um boi jovem e por isso é mais suculenta e saborosa e o meu tempero é no sal grosso! Tchau! 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 Tchau!